E assim, eu acho que vocês vivem essa máxima muito fortemente na vida de vocês, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Exatamente. Então, tipo assim, esse tipo de substância que você usa ali pra poder fazer o seu trabalho, ele de forma excessiva, exacerbada ali, inclusive até que eu queria que você falasse o que isso causa nas pessoas, até porque o ser humano, infelizmente, ele respeita o que ele tem medo, né? Muito se fala, ah, respeitar e tal, mas o medo ainda tem essa ligação forte com o respeito, né? Então eu queria que você falasse o uso excessivo dessas drogas, o que ele pode ocasionar. Então, só pra diferenciar um pouco aí, antes que alguém sucie, o Michael Jackson, não é que foi um caso aí, mas ele não era a mesma droga. O Michael Jackson usou outro tipo de anestésico, com outra finalidade, mas que também trazia mais ou menos os mesmos efeitos. Quais são esses efeitos? Essas são drogas que elas rebaixam a sua capacidade de respirar, digamos assim, de uma forma mais leiga. Então a pessoa que utiliza, ela começa a fazer apneia, a ficar sem respirar e sem perceber que ela tá fazendo isso. Então geralmente as pessoas morrem por isso, por apneia, falta de oxigênio. Injeta a medicação, ela vai deprimir o centro ventilatório, o centro respiratório da pessoa e ela vai simplesmente parar de respirar. Outra coisa que pode acontecer também, ela rebaixar o nível de consciência e às vezes comeu alguma coisa, tá com o estômago cheio, ela faz aquela broncoaspiração, né? Que é algo grave, que é o conteúdo que tá no estômago voltar e ser aspirado pro pulmão. De tanto relaxamento, né? De tanto relaxamento. Então são essas as duas principais, os dois principais efeitos aí que levam ao óbito os pacientes. E na cirurgia, às vezes quem vai lá, alunos que vão acompanhar, alguma coisa assim, quando a gente tá começando a injetar essas medicações nos pacientes ali, lógico, num ambiente totalmente controlado, eles já começam a observar isso aí, que o paciente já começa a deprimir a respiração, começa a ficar com essa respiração mais superficial. E por isso a ventilação mecânica, né? Exatamente, por isso a ventilação mecânica. Então, ambiente de centro cirúrgico, totalmente controlado. Fora do centro cirúrgico, a gente não sabe se aquilo que eu vou usar como recreativo pode me causar, chegar a causar essa depressão ou não, porque cada pessoa responde de um jeito. Às vezes um ML pra você não representa nada, mas pra outro paciente pode representar.